Nessa terça-feira o presidente Jair Bolsonaro apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê uma série de alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Entre essas alterações está o aumento do tempo de validade da Carteira Nacional de Habilitação e também sugere o fim do exame toxicológico para a renovação da habilitação de motoristas profissionais. A proposta prevê que motoristas com mais de 65 anos só precisem refazer os exames médicos e pedir um novo documento a cada 5 anos. Para os demais motoristas esse prazo se estenderia para 10 anos. Atualmente o Código de Trânsito Brasileiro prevê as renovações em 3 e 5 anos respectivamente. É um projeto que parece que é simples, mas atinge todos no Brasil. Porque todo mundo é motorista ou anda de uma forma ou de outra em um veículo automotor. Vai facilitar para o final da renovação, né? É mais tempo. Vai melhorar também, né? Para o nome brasileiro. O projeto também propõe que motoristas de caminhões e ônibus das categorias C, D e E não sejam mais obrigados a fazer exame toxicológico ao renovar a carteira de habilitação. Atualmente, cada vez que vão renovar a CNH, estes motoristas profissionais devem realizar um exame para detectar consumo de substâncias psicoativas que comprometam a capacidade de direção. O teste consegue perceber o uso destas drogas no período de 90 dias anteriores ao exame. É erradíssimo, é erradíssimo. O exame toxicológico é muito importante para o motorista profissional, que anda em cima. Eu sou motorista profissional e toda vez que eu vou tirar a minha carteira, que eu vou para uma empresa, a empresa exige o exame toxicológico. É muito importante isso aí. Ele está fazendo uma verdadeira... é uma vergonha isso aí, viu? O exame toxicológico é muito importante, certo? A pessoa que usa droga não pode andar em cima de veículo, de caminhão, de ônibus, de nada. Com a apresentação do projeto, o texto segue a tramitação normal do Congresso, passando primeiro pelas comissões da Câmara dos Deputados, antes de ser votado em plenário. Depois, seguirá para o Senado e, se não houver alterações no texto, poderá seguir para a sanção do presidente. Até que todo o processo seja concluído, as regras de trânsito seguem como estão.